Fala galera do Ruka Show, Vitor Afonso aqui e hoje para mais um vídeo, dessa vez um videozinho diferente. O que rolou? A Morisa, alguns dias atrás, ela postou essa foto aqui no grupo Ricos Ruka e gerou muitos comentários, gerou muita discussão. Como você pode ver ali, aparentemente tem uma folha de maconha na embalagem, o nome é Remp Ruka e, cara, muita gente ficou com dúvida o que estava acontecendo, é maconha com essência, maconha na arguilha, é arguilha com princípios da maconha, então esse vídeo aqui é só para a gente dar uma analisada nela, falar sobre o que é essa essência exatamente, se tem maconha ou não, ou qual que são os efeitos dela, qual que é o rolê que está acontecendo. Cara, então vamos começar ali analisando a embalagem, depois do sabor ali, está escrito tabaco free e nicotina free, ou seja, ele é livre de nicotina, livre de tabaco, ele é um fumo herbal. Os fumos herbais a gente já conhece, são fumos que não utilizam plantas nicotinosas e sim, sei lá, folhas de chá, por exemplo, que não contém nicotina, a gente já conhece, já está acostumado no mercado, eles acabam não ficando, porque eles têm sabor, eles têm fumaça, mas aí a gente sente essa faltinha da nicotina. Eu, pelo menos, não costumo ver gente que só fuma herbal ou que está sempre comprando herbal, é um negócio que sai de uma que outra, você experimenta, mas você não acaba voltando, a gente teve várias experiências dessas já no mercado. Só que esse é um herbal diferente, se a gente vê ali mais pra baixo, aí ele fala, made with 100% hemp. O inglês é fundamental, caras. E o que seria o hemp ali? Hemp é cânimo. O cânimo, ele é qualquer linhagem da cannabis sativa que ele tenha menos que 0,3% de THC. THC, né, a principal substância psicoativa da cannabis, é a paradinha ali que dá o barato, que te deixa chapado. Então o cânimo são as linhagens da cannabis que tem menos que 0,3% e a maconha são as que tem quantidades, ali maiores que 0,3% de THC, tá? Que é o que te deixa chance. E aí a gente alinca com outra coisa ali que está dizendo na embalagem que é o quê? 350 miligramas de CBD, né? CBD é outra substância encontrada na cannabis, né? O CBD ou cannabidiol, ele é um fitocannabinoide totalmente natural que ativa um dos maiores sistemas de autorregulação do nosso organismo. O sistema endocannabinoide. Ele não é intoxicante, nem é alucinógeno, né? Então ele é diferente ali do THC. Ele não possui efeitos colaterais graves. Na medicina, o CBD ele vem sendo pesquisado e aplicado no travento de diversas doenças. Sejam elas neurológicas, psiquiátricas, inflamatórias, né? Inflamações, questão de dores e de bem-estar também em geral, assim. E os seus efeitos ao fumar, né? Do CBD, eles vão de relaxamento, alívio de estresse e ansiedade, ajudam no sono também, ajudam com dores. E assim, eu tô, isso é importante eu falar, eu tô deixando um assunto que é complexo, de uma maneira simples aqui, básica, só pra gente entender o contexto aqui dessa essência, né? Se você quiser saber mais sobre CBD, sobre os seus princípios ativos, fumados, enfim. Tem uma série de vídeos aí no YouTube falando, uma série de pesquisas já saindo. Então, corra atrás da informação ali mais crua. Eu tô trazendo aqui um pouco do básico, só pra gente realmente contextualizar essa essência, pra poder explicar o que ela é, né? Aí, eu senti a necessidade de gravar esse insert de áudio aqui, só pra falar essa frase clara que eu acabei não falando. Não é um fumo pra você chapar, tá? Pra você ficar hype, pra você ficar doidão. Ele tem mesmo a pegada só do CBD, né? Ele tem ali um pouco mínimo de THC na sua composição. Você vai no site até ele, tem os laudos lá que você pode ver. Se eu não me engano, acho que todas as marcas têm que ter isso. Disponibilizar isso, né? Pros consumidores. Mas as quantidades de THC são mínimas, não vão deixar chapado nem nada. Ela vai só com a pegada do CBD, realmente, né? Se você for uma maconha, por exemplo, ela tem os seus níveis de THC e CBD, mas tem muitos usos de CBD em vape, ou por exemplo, nas infusões das essências, que é a parada mais do CBD ali isolado. E voltando ali pra embalagem, mais um detalhe que fala pra gente é o GMO Free, que só tá dizendo que é um produto livre de transgênicos, né? Os transgênicos, eles são produtos orgânicos modificados geneticamente. Isso a gente tá acostumado já em ver com a comida, em ver com animais, enfim. Que pega, sei lá, um tomate e coloca um gene ali pra ele ficar maior, pra ele durar mais, enfim, pra mudar o sabor. Ele só tá dizendo que a planta ali, ao natural, né? Eles não modificam geneticamente a planta, é só isso. Bom, e o que tem pra dizer basicamente do fumo é isso. Ele é um tabaco herbal, feito com a folha de cânhamo, né? E ele tem CBD. E na embalagem, eles falam que eles são a primeira empresa a usar a folha de cânhamo em essência pra arguire. Só que eles não são os primeiros, nem os únicos, a vender essências herbais pra arguire com CBD. Já tem outras marcas aí, tem diversas marcas no mercado gringo, com essa opção de fumos herbais, com a infusão ali do CBD. Mas aí surgem diversos pontos pra gente discutir, conversar e, sei lá, prever, né? Porque assim, a gente sabe que os fumos herbais, eles não tem um espaço muito grande no mercado. Eu não conheço ninguém que só fume fumo herbal ou que fique comprando fumo herbal. Pelo menos assim, com os meus amigos, com o pessoal que eu conheço. Você vê que lançou, você compra pra experimentar, é aquele negócio, ele sempre tem um sabor gostoso, tem fumaça e tal, mas você sente a falta da nicotininha ali. Então, será que essa questão de ter o CBD, será que ela é um ponto diferente da curva dos herbais, tá ligado? Por essa questão, enfim, do relaxamento, de ansiedade, estresse, será que isso realmente funciona no arguire? Não, não tô entrando aqui na questão de ponto de legalidade ou não. Aqui no Brasil, a gente sabe, a cannabis tem um pessoal brigando aí pela sua liberação, enfim, tudo mais. É um arguire que tá sempre sendo discutido. Mas lá fora já tem diversos países legalizando e tá tendo esse movimento aí no mercado, né, das marcas explorarem esse lado. Você acha certo? Você acha errado? Aí, cara, é uma discussão muito complexa. É isso que eu tava lá nos comentários, inclusive, do post da Morisa, mano. Um monte de gente conversando, um monte de assunto sendo debatido. Eu acho que o importante é a gente discutir com respeito. A gente evitar falar coisas assim, pô, claro, todo mundo tem sua opinião. Mas, assim, você ficar, às vezes, passando uma opinião preconceituosa pra frente ou sem embasamento pode ser uma parada errada. Porque a gente sofre isso, já sofreu isso, a gente sofre isso ainda, mas já sofreu muito mais isso com a arguire. Do pessoal falar de sem cigarros, porta de entrada pra outras coisas, isso também foi falado em relação à arguire. Então, é um agulho que, claro, gera muita discussão, tem muitas opiniões. Eu só acho que a gente tem que sempre lembrar de ir mais a fundo nas pesquisas quando a gente quer falar de outra coisa. Pô, beleza, você curte a arguire, você não vai ficar pesquisando sobre maconha, por exemplo. Mas se você quer falar sobre, pô, vai um pouco atrás ali, vê alguns documentários, vê algumas coisas. Porque a gente sabe, pelo nosso lado do arguire, que a história e a mídia, elas dão umas pesadas e umas forçadas em alguns pontos pra defender, sei lá, interesses políticos ou pro controle de que as pessoas não fumam, enfim, não façam o que elas queiram. Então, só ter essa noção de, pô, beleza, eu vou falar isso, mas eu tenho certeza disso, eu pesquisei o suficiente. Vamos correr mais atrás da informação pro diálogo ficar uma parada saudável e não ficar cada um só falando sua opinião, que aí não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Cada um tem sua opinião realmente, mas não é as opiniões que vão mudar o mundo, tem que ter ali a sua pesquisa e o seu embasamento, né? Bom, mas é isso que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês, explicar um pouco sobre essa essência, explicar ali realmente o que a embalagem tá dizendo, o que que ela é, e as outras questões aí, de repente a gente deixa pra um futuro vídeo, comenta aí o que você achou sobre o fumo, o que que você acha sobre essa tendência de mercado, se você acha que vai acabar vindo aqui com a legalização, se você acha que vai legalizar ou não, enfim. Como que você vê essa situação, mas lembra aí, uma discussão saudável, todo mundo se respeitando, e é isso, tamo junto, é nóis, vou continuar minha sessão aqui, que não é herbal, não tem CBD, é a minha nicotininha aqui padrão, fiz um mix que não tá tão bom, mas tá gostosinho, e vocês sabem, eu fumo sempre até o final. É nóis, até a próxima!